Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões de novo. Temos aqui alguns produtos que vieram do calendário do advento, como por exemplo este Brow Setter da Benefit. Temos o Tarty Style Liner também que veio do calendário do advento da Sephora e o Hourglass Powder. E depois temos outros produtos novos que eu adquiri recentemente, como produtos das coleções de Natal da Revolution, o Gloss e a Paleta. Temos uma nova máscara de pestanas, D'Oreal Air Volume para experimentar e temos um concealer da Dior que muita gente desse lado me aconselhou a experimentar por ser maravilhoso. Portanto, o vídeo de hoje vai ser a experimentar todos estes produtos novos que, spoiler alert, praticamente todos são maravilhosos e fizemos este look também. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, tenho uma paleta nova para experimentar. E como eu não faço ideia se vai haver fallout ou não, vamos experimentar a primeira paleta. Portanto, vamos começar pelos olhos, já estou aproximada e tudo. E a paleta então que vos disse é uma paleta de coleção de Natal da Revolution, que é assim, ela tem um aspecto maravilhoso. Esta paleta não é amiga, foi uma amiga minha que comprou para o Natal e decidiu emprestar-me para eu fazer primeiras impressões. Esta é a Megastar Crystal Luxe e traz 20 sombras e eu acho que ela custou à volta dos 10 euros, não tenho a certeza. Havia esta e havia a Rose Gold. Traz um espelho absolutamente gigante, que está aqui, ok? E a paleta traz então estas cores maravilhosas, super natalícias. Estas aqui que são os glitters prensados, eu e ela já estivemos a tocar e já percebemos que é mesmo daqueles glitters que é tipo top coat. Não é propriamente um glitter uniforme que se pode pôr na palpa e vai cobrir tudo, não. Precisa de uma sombra por baixo. É mais para os lados de cores frias, diria eu. Se bem que também tem aqui uns burgundies quentes e honestamente eu nem sei bem o que é que eu quero fazer. É uma dúvida muito grande que eu tenho. As cores metalizadas são absolutamente magníficas. Se calhar vou fazer um look com tons burgundy porque... porque eu gosto. Vou começar por pôr primer de pálpebras nas minhas pálpebras. Vou pôr o NYX Proof It e já passamos então para o look. Interessante, se acharem que a minha pele está um bocado às manchas, é porque está. Porque eu experimentei um creme que veio da mostra no YesStyle e deixou-me branca e o creme está a descolar do meu rosto. E na verdade eu estou uma desgraça neste vídeo porque as minhas sobrancelhas, como vocês conseguem ver, principalmente esta, estão horríveis. Eu estou a tentar fazer com que as minhas sobrancelhas cresçam e portanto eu não faço as sobrancelhas há praticamente um mês. E nota-se bastante. Mas é assim, eu vou a tentar que elas cresçam o mais possível. De modo a tentar mudar um bocado o formato delas, mas eu acho que no ponto e no estágio de vida em que eu estou, isso já não vai ser muito possível mudar o formato delas. No entanto, eu estou a tentar. Eu vou aguentar pelo menos, não sei quanto tempo mais, mas eu vou aguentar. Pronto, isto são problemas mundanos de uma vida. Ok, vamos lá então experimentar a paleta. Vou utilizar este tom base, tal como o nome diz. É o tom para ser utilizado em toda a pálpebra como base de sombras e então é mesmo isso que eu vou fazer. De seguida, vou com este tom aqui que é o shade, mesmo na arcada mais interna. E depois, para esbater até a sobrancelha com este coffee. Não sei se estão a perceber, mas isto é super pigmentado e na verdade foi super fácil de espalhar. Ok, agora vou com o tom coffee e com o pincel um bocadinho mais aberto, porque eu não quero tanta intensidade de pigmento no mesmo sítio. Eu quero só assim um wash of color. Por acaso, acho que estas duas cores até se complementam super bem. Fica assim mais... fica um tom mais cremoso, sabe? A difundir-se. Bem, eu acho que vou fazer um halo eye. Sei que vou começar, portanto, por pôr... Já sabem que o halo eye é aquele que a parte mais clara e mais bam é no meio. Portanto, vou pôr no canto externo e no canto interno. Vou começar por pôr este tom aqui, que é o tom vino. Adoro. Ok. 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 Ok, vou passar com o pincel da arcada de novo, só para esbater melhor aqui estas cores. Portanto, vou com o tom shade e vou dar aqui um toque nestas zonas. Ok, agora mesmo nos mais externos possível, eu quero que isto fique ainda um bocadinho mais profundo. Vou passar aqui com um tom um bocadinho mais escuro, que vai ser este Domson, que... Damson, Damson, Domson, não sei. Este grande aqui do meio, que é meio cinzante, meio preto, meio arrocheado. Ele, na verdade, depende muito como a luz lhe bate, mas ele é, sem dúvida, mais intenso. E vou pôr mesmo aqui no mais externo possível, portanto, para ficar um halo eye com ainda mais dimensão. Em vez de ser uma cor mais escura e uma cor mais clara no meio, vai ser uma cor muito escura. Uma cor intermédia escura e uma cor mais clara, se é que me entendem. Já, gosto. Fica mais intenso, mais escuro, sabe? Mais deep. I like it. Ok, agora que temos, tipo, a base do halo eye, vou pôr no centro. Este, eu acho que vou pôr este Dom aqui, o shine. Estava indeciso entre o gem e o shine, portanto, entre este aqui e este shine aqui. Mas eu acho que vou para este aqui. Eu vou aplicá-lo mesmo diretamente com o dedo no centro do olho. Isto é um tom absolutamente lindo! Temos que, obviamente, fazer aqui um blend, né? Misturar as cores umas com as outras. Passar aqui com um pincelito. Isto não vai lá só com o dedo, mas eu estou a gostar muito, muito, muito desta combinação de cores. Eu sinto que quero pôr aqui uma top coat. Eu vou molhar aqui um pincel e vou passar com esta top coat, que é a Star, que são apenas sparkles. Não vai ficar muito intenso, porque isto é mesmo aquele express glitter solto, prensado. Portanto, não vai ficar super intenso, mas é para dar só aqui um... Se calhar vou dar um blend primeiro. Ok, vou fazer aqui um blend de cores. As cores todas umas nas outras primeiro. E só depois é que vou acrescentar, então, este sparkle na do meio, porque este sparkle só faz sentido estar, obviamente, na do meio. Portanto, agora com o pincel molhado sim, vou pôr o sparkle por cima desta sombra aqui do meio. Oh my God! Eu espero que a câmera dê leitura. Que lindo! Adoro! Ok, vou fazer igual do outro olho. Vê se me despacho, senão nunca mais saímos daqui. Bem, a parte de cima dos olhos já está. Estão aqui os olhos bem shabam. A base. Não temos aqui nenhuma base nova para experimentar. Quase tudo. Quase tudo é novo, mas a base não. Portanto, eu vou pôr a base num instantinho. Que vai ser a EX1. E já passamos, então, para o concealer. E o pó novo. Ok, agora vamos experimentar o concealer novo. Que é o da Dior. Na verdade, ele saiu no início do ano. Não saiu agora, agora. Que é o Dior Skin Correct. Que é daqueles com alta cobertura. E eu ouvi imensa gente falar super bem dele. O meu tom é o 2N Neutral. Estão a ver? É daqueles que têm assim o aplicador absolutamente gigante. Com imensa cobertura. Estou mortinha. Mortinha para experimentar. Este corrector diz que é de 24 horas. Cobertura total cremoso. Cobertura completamente total. E sim, é super cremoso. E não preciso de mais do que aquele bocadinho que pus. Uau, ele se espalha. Que é uma maravilha. Bem, não sei o que é que vocês acham. Digam-me mais nos comentários. Mas eu estou fã. Vamos utilizar como pó. Porque eu estou mortinha para experimentar. Que eu tirei, obviamente, do calendário do advento da Sephora. Que é o Hourglass. E é o Veil Translucent Setting Powder. Estou mortinha para experimentar este pó. Portanto, eu vou fixar. Não só este corrector maravilhoso que eu acabei de pôr. Como vou fixar o meu rosto todo. Estou a adorar o pó. Vou pôr o bronzer no instante. Porque o bronzer não é novo. Se não estou em erro. Este não é a primeira vez importante. Portanto, eu vou pôr o bronzer no instante. Ok, como iluminador temos aqui um novo para experimentar. Eu estou só sinistras, sem sobrancelhas. E sim, com o rosto meio feito. Como iluminador temos um novo da Revolution. Que eu comprei. E só depois de comprar. É que eu me apercebi que isto é um dupe do iluminador da marca do Manny Amiway. Que até é um youtuber que eu gosto muito. Portanto, se eu me tivesse apercebido. Eu não tinha comprado a imitação. Tinha comprado o original. Dava um apoiozinho a um youtuber que eu gosto muito. Mas olhem, já está, já está. Este é o da Revolution. E é o Glass Crystal Illuminator High Shine Face and Body Highlighter. Pronto, vem um espelho. E é assim um iluminadores branquinho sado. Que faz na verdade lembrar um bocadinho aquele da Fenty. Vocês conseguem perceber que é muito, muito o mesmo estilo. E mesmo o glow que dá. É aquele glow wet. Prateado, metalizado. Que é este que está aqui. Ok, se calhar vou usar um bocadinho menos. Não estava à espera de tanta intensidade. Descorro. Isto é super, super intenso. E agora? Vim com a força toda a aplicar este blush e este iluminador os dois. E deste lado então estou uma autêntica palhaça. Mas pronto, olhem. Vamos só seguir viagem. Bem, vou fazer as minhas sobrancelhas muito rápido. Tenho aqui um produto que a Benefit me enviou, que eu estou mortinha para experimentar. Que é o Brow Styler. Benefit Brow Styler. Tenho um que saiu no calendário do Advento, que é o 24 Horas Brow Center. Vamos por favor ter em conta que se as minhas sobrancelhas ficarem um horror, é porque elas estão um horror. Porque eu não as faço há quase um mês, ok? Mas vamos tentar com a base horrorosa que eu já tenho fazer alguma coisa. Portanto, de um lado temos um lápis retrátil, assim. E do outro lado temos um pozinho que vem com uma esponja. Portanto, é para dar aquele tintezinho básico. E depois o 24 Horas Brow Setter é, creio eu, se não estou em erro, transparente, ok? Mas é daqueles... Exato. É daqueles géis para fixar que é como se fosse cola para as minhas sobrancelhas. Se calhar vou passar primeiro com o lápis e depois é que vou passar com o pozinho por cima. Depois passo com o Brow Setter, mas eu vou passar isto tudo rápido. Embora as minhas sobrancelhas estejam cocky, eu sei que elas não ficaram perfeitas. Este Brow Setter é amazing. Adoro, adoro, adoro. Brow Setter não, Brow Setter é o que eu vou pôr agora. O Brow Stylist Styler é absolutamente maravilhoso. O facto de ter o pó depois para passar por cima. Eu por acaso não sei qual é que é, nem li sequer se é suposto passar. Qual é que é suposto passar primeiro, digamos assim? Mas na minha cabeça fez sentido passar o pó por fim. É o acabamento perfeito passar o pó por fim porque dá aquele toque natural ao lápis. Principalmente aqui nesta zona inicial, aquela parte do pó fica top. Adorei. Adorei o conjunto. E obrigada à Benefit por me terem enviado o produto. Fiquem muito contentes. Vou fazer outro lado no instante e temos que acabar estes olhos, senão isto não anda para a frente. Estou quase a terminar os olhos. Vou utilizar este Tartist Lápis, Duo Eyeliner e Lápis. Não vou fazer a eyeliner, portanto, com a ponta em caneta. Acho que neste look não se vai enquadrar, pelo menos, se não é o que eu quero. Mas vou utilizar o lápis preto retrátil na minha linha de água. E depois, a parte de baixo dos olhos vai ser exatamente igual à parte de cima. Portanto, vamos fazer com os tons exatamente iguais nas mesmas zonas. Portanto, o mais escuro aqui, o vino vinho mais aqui e o halo mais aqui. E depois vou pôr com iluminador esta sombra. Mas vou ter cuidado, porque ela é super intensa. Sabem o que mais? A parte do lápis não é fixe para a linha de água. Não pega. Provavelmente não é adequado para a linha de água, porque ele não está a pegar. Não. Este é um bocado fail. Aqui não pega. Bem, vou fazer igual do outro lado, porque agora tenho um carinho, portanto. Só para ficar igual. Este lápis dentro da linha de água não resultou. Vamos lá fazer então a parte de baixo com as sombras. E experimentar a máscara nova. Ok, por fim, vou pôr iluminador este aqui no canto interno e vou experimentar esta nova máscara da L'Oreal, que eu estou super curiosa, visto que eu adoro as máscaras todas da L'Oreal. E esta é a Air Volume, que traz uma escova assim bem grandona e que é suposto dar um volume gigantesco. Portanto, vamos experimentar esta máscara. E depois só temos um goce para acabar o vídeo. Bem, eu apliquei já uma camada deste lado e duas deste lado. É efetivamente uma máscara que dá bastante volume. No entanto, ainda não estou completamente wowed. Achei que ela deixou bastantes grumos, que eu já estive a tirar. E é daquelas que ainda cola um bocadinho as pestanas inicialmente. Eu tenho que sandar aqui com o escovilhão antes de colar um bocado as pestanas. No entanto, elas ficam super pretas e super volumosas. Acho que só vou conseguir ver o potencial total quando ela secar um bocadinho mais. Mas eu também sou daquelas pessoas que gostam das máscaras pestanas mais secas. Portanto, eu sou sempre suspeita, e a Ginny também, das máscaras quando elas são experimentadas pela primeira vez. Há sempre máscaras que nos surpreendem à primeira vez. A da Catrice, por exemplo, a Iconista, surpreendem-me logo à primeira. Mas, no geral, eu sou daquelas pessoas que preciso que as máscaras secam um bocadinho para gostar delas. Por exemplo, a Bad Gal Bang da Benefit é uma das minhas máscaras de pestanas favoritas de sempre. Eu fiz um vídeo de primeiras pessoas até aqui para o canal, em que eu até achei que ela não era nada de especial. E depois acabou por se tornar, quando secou um bocadinho, acabou por se tornar uma das minhas máscaras de pestanas favoritas de sempre. Portanto, embora eu ache que sim dá imenso volume, também acho que, inicialmente, ela não é muito líquida. Eu acho que ela está muito apastosa e está a vir imenso produto, muito em pasta, e acaba por depositar imenso produto e elas ficam com aqueles grumos no final. E acabam por colar com mais facilidade. Mas é uma máscara boa e dá imenso volume. No entanto, lá está. Eu sou muito ingrata, às vezes, com primeiras impressões de máscaras de pestanas e tenho perfeita noção disso. Mas pronto. E por fim, vamos passar para um gloss. Sintam só o tamanho deste gloss da Revolution, que é da coleção de Natal também, desta aqui. E é este aqui. Portanto, havia tom mais... tom... cor de boca, entre aspas, e havia este esbranquiçado. Vocês não estão a perceber o tamanho dele. Olhem o meu base, olhem o gloss. Eu vou só passar um lápis de lábios para dar uma corzinha base aos meus lábios. Vou passar a da Charlotte Tilbury. E vamos experimentar este gloss que tem um ar maravilhoso e um cheiro a caramelo, que só apetece comer o gloss inteiro, tipo assim, dentro da boca. Adoro. Agora o gloss por cima. Nem quero estragar esta ponta maravilhosa. Portanto, eu vou pôr mesmo com o dedo, porque senão isto vai ficar já tudo manchado com o meu lápis de lábios. Vou pôr mesmo assim. Oh my God! So pretty! Isto cheira àqueles repressados, os verters da original. Cheira literalmente a verters da original, que by the way, era um repressado que o meu avô mudava imenso quando eu era mais nova. Hum, que bom! I love it! E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Acho que, no geral, foi um primeiras impressões super bem sucedido. Eu adorei o concealer. Achei absolutamente maravilhoso. A paleta, obviamente, não dava para experimentar os 20 tons, mas os tons todos, os vinhos todos que eu experimentei, acho maravilhosos e adorei este look. E até o top coat, por mais difícil que seja de utilizar, ficou maravilhoso. Adorei os produtos de sobrancelhas. Obviamente que as minhas sobrancelhas estão um bocadinho escuras demais, porque eu deixei-me levar. Os produtos são ótimos, principalmente este brow style, que eu adorei. O gloss é assim, é maravilhoso. Tanto em termos de brilho, como em termos de reflexo esbranquiçado, o cheiro é viciante. Eu acho que vou utilizar este gloss no dia-a-dia só por causa do cheiro, porque é mesmo, dá vontade de comer. É dos melhores cheiros de gloss, produtos de lábios que eu já experimentei. Este Tarteist foi assim, acho que o único produto que me deixou um bocado meh dentro da linha de água. Não resulta. Este iluminador, be careful, ele é lindo e tal e tal e tal, mas cuidado porque ele é muito intenso. A máscara de pestanas, tenho que experimentar quando ela secar um bocadinho mais. E o pó da Hourglass é absolutamente maravilhoso. Estou a adorar o quão smooth a minha pele está, mas está matte, mas está smooth, mas ao mesmo tempo está com alguma dimensão. E acho que no geral foi uma das primeiras impressões, super bem sucedido. Digam-me em baixo nos comentários o que é que acharam destes produtos, qual foi o vosso produto favorito. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.